Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para falarmos da IOSCHI, do Maxion, é uma operação que a gente estava interessado em, talvez, operar a curto prazo dentro da banda, de qualquer forma, dentro da banda de preço, da oscilação. A operação, a fabricante de autopeças, 72% aproximadamente em rodas, ela sempre, há bastante tempo, está nessa faixa de 3 quartos da operação rodas de alumínio de aço, então é basicamente bem focado nisso. O acompanhamento da tese do segundo trimestre para cá, a gente teve oscilação de preço dentro da banda esperada, como comentado no segundo trimestre 2022, e como vocês podem ver na tela, uma oscilação leve, um pouco para baixo, de repente 6 e pouco para cima, mas nada agressivo, com mais peças do quebra-cabeça que acabaram acendendo um alerta na cabeça do Cassiano. Eu não gosto de encher linguiça, então a gente vai direto ao do dele e a gente vai direto ao ponto. A receita operacional líquida, com um crescimento de 20% year-on-year, versus o mesmo período do passado, é basicamente estável, se não me engano, 2% versus o período anterior, que não é o ponto, mas só porque está aí na tela. A abertura geográfica na direita, justamente para entender de onde vem em geral a receita, para dar um pouquinho mais de cor na receita da operação aqui. A abertura também por produto, segmento e divisão na tela para o pause, justamente para quem quiser ter uma noção melhor de o que se trata a operação. A gente passa então para uma operação que tem um forte crescimento no ano contra ano, a gente vê ali 20% da receita operacional líquida, mas o crescimento do custo do produto vendido acaba derrubando a margem bruta, na faixa dos 28% desse crescimento. Então assim, como principais efeitos aqui desse crescimento, a gente tem a dinâmica de repasse dos custos nos preços, que deve equilibrar no longo prazo, como dito pela gestão, devido a definições contratuais de equação de repasse, de custo de estoque médio e por aí vai. E além disso, a gente tem a crise energética na União Europeia, aumentando o custo de energia, um risco que a gente comentou no segundo trimestre de 2022, afetando a margem bruta. A margem bruta tem uma derretida considerável, vai de 13,8% para 7,8%, o que é negativo, mas não é o fim do mundo. O EBITDA tem uma queda de 26%, com recuo considerável da margem, de 13,7% para 8,4%, mais um fator negativo e o lucro líquido, uma queda de 60,8% verso o mesmo período do ano passado, com forte aumento do custo de carregamento da dívida, o que a gente já tinha visto no trimestre passado, então nada além do que a gente esperava. Está finalizando o que claramente foi mais um trimestre pressionado, ainda assim, não apocalíptico. Isso não seria um grande problema, não fosse o que? A linearidade da piora, que acende o primeiro alerta. A gente vê aí na linha do tempo, da última análise para cá, eu estava assistindo o vídeo anterior, e aí eu comecei a perceber que a gente tem uma linearidade, uma continuidade de uma piora nas margens da operação. Então a gente tem uma tendência de deterioração contínua das margens, e isso daí começa a me acender um alerta, porque não parece ser uma questão pontual, não parece ser uma questão contínua, consistente de piora da operação, como a gente pode ver na tela. Outro ponto que chama a atenção é o crescimento da receita operacional líquida, que é bem positivo, acabaria mitigando a redução nas margens, mas ao abrir por região a região, a gente acaba vendo, fica visível ali, que essa recuperação, esse crescimento da receita operacional líquida, é mais um reflexo da retomada do setor automotivo do que qualquer atividade efetiva da empresa, de crescimento, de ganho orgânico, de ganho de cliente, e por aí vai. Em muitos casos, esse crescimento é menor do que a retomada do setor na região específica. Então, assim, a retomada vem muito mais forte do que eles conseguiram acompanhar. A gente vê aí pela abertura da América do Sul, esse tipo de efeito. A gente tem ali, só para exemplificar, a receita operacional líquida crescendo, 23,4% versus um 32% da região. Então, isso daí já mostra essa diferença. A abertura da Europa, a gente vê a mesma diferença. Desculpa, América do Norte, a gente vê a mesma diferença. Então, crescimento consideravelmente menor do que o da América do Sul. A Europa, em terceiro aí, também com esse crescimento, diferente. E aí a gente vê mais gritante ainda, quando a gente olha a diferença na Ásia e outros. Ali, muito possivelmente, por uma presença menor na região, mas ainda assim é algo que devemos considerar que não está acompanhando no mesmo nível de taxa. A alavancagem tem um nível, um delta forte, e apesar de ser padrão da operação, começa a preocupar um pouco com o cenário operacional financeiro, porque mesmo eu tendo uma mitigação pelo índice de liquidez, que está consideravelmente sólido, super tranquilo, garantindo a solvência no curto prazo, o carregamento da dívida, que deve ser contínuo com a deterioração do operacional financeiro, me faz pensar aqui que a gente parece estar indo em um caminho de prejuízo líquido para a operação. A gente já está ali com a margem bem espremida do lucro líquido, então assim, é sinal atrás de sinal que me incomoda, e aí além disso, a gente tem uma alavancagem para carregar aqui. não tem problema aquela alavancagem, se a operação está rodando bem, mas não parece ser o caso aqui. Por último, a gente vê a concentração por clientes, só para a informação mesmo, não é nada que chame a atenção nem nada, só para a informação de vocês. Está finalizando, me passa aqui uma mudança considerável na visão sobre a operação, eu não me sinto confortável alocando o capital na empresa no momento, mesmo que para o curto prazo, a gente vai continuar acompanhando, mas assim, a trajetória toda me mostra alguns sinais de alerta ali, que mostram que estruturalmente a coisa está um pouquinho, complicada. Não acho que é o demais da operação, não acho que é um problema de sobrevivência da operação, mas acho que a gente vai ter algum tempo de, possivelmente, dificuldade no operacional financeiro da operação aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arrobavestigum5, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise. Valeu galera, beijão!